Bom, estamos aqui na inauguração de mais uma clínica da família, com todos os funcionários, a clínica da família e todos os prazeres. Certamente vai ser uma das melhores unidades aqui da P31 e do município do Rio. A gente espera realmente que os funcionários aqui sejam responsáveis e se coloquem como responsáveis pela sua comunidade e sejam muito felizes em trabalhar na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Um abraço para todos. Nós estamos muito felizes com esse momento, com esse acontecimento nessa comunidade que ficou durante tanto tempo sem uma referência de saúde. O nosso objetivo aqui com essa clínica é assistir, acolher essa população e ser resolutivos com todos os problemas que existem nessa comunidade, trabalhando cada vez mais, reforçando as políticas de prevenção e promoção da saúde para a redução de danos à saúde dessa população. A prefeitura consegue um impacto importante ao revitalizar essa área da cidade. Esse equipamento era um centro social urbano da Fundação Leão 13, que estava há décadas abandonado. Então, acabava sendo um espaço à noite invadido pelo banditismo, um ponto de consumo de crack, um lugar muito degradado, hoje se transforma num belíssimo espaço com uma gama de recursos de convivência, de lazer, de atenção e de cidadania que o bairro não dispunha. Parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns à Prefeitura da cidade, parabéns àqueles que lutaram, os atores políticos locais que lutaram para que Braz de Pina pudesse, de fato, conquistar uma estrutura de saúde e de qualidade, porque de novembro de 2011 para frente, inaugura-se uma nova história na atenção de saúde do bairro.